A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eles hoje moram Saem para estudar Saem para trabalhar Para fazer suas visitas Seus passeios É um lar É um lar que eles não tiveram em casa Qual é a idade Quando as crianças Precisa sair daqui? Meninos seriam obrigados Até 12 anos Seriam meninas De 0 a 18 E meninos De 0 a 12 Olha, é complicado Dizer um limite Para sair, né? Então, ele primeiro Vai estar estruturado Nesse período de tempo Nós vamos também Tentar uma adoção Para essa criança Ou um apadrinhamento Ou Ele Ser Recebido de volta Por um tio Que é a família extensiva, né? Ou um tio Ou uma avó E daí ele já sai Trabalhando Ele já sai Com uma condição De vida melhor E ele pode Daí voltar A família E conviver Com todos Os seus direitos Com sua tranquilidade Com tudo aquilo Que lhe é possível Os pais aqui São considerados Olha, aqui Todas as crianças Que vêm A maioria Já são órfãos De pai De mãe A maioria A mãe Não vem chegar A conhecer o pai Muitas crianças Vieram para cá Porque é mães Usuárias de drogas E que abandonamos Simplesmente no hospital Nós temos várias Crianças aqui Que foram abandonadas É o uso do crack Infelizmente, né? Cocaína, crack E outras drogas Que a gente hoje Não sabe nem o nome mais, né? São crianças Que ficam afetadas No seu cérebro Na sua maneira De aprendizado Também temos algumas crianças Com problemas pulmonares Devido ao uso do crack Para você ter ideia Nós temos crianças aqui Que chegou aqui E a mãe No parto Uma hora antes do parto Estava fumando crack Então é difícil Essa criança ter uma vida Completamente normal, né? Leva-se muitos anos Para que possa-se tirar Essa dependência da criança Como você se sustenta? Nós hoje tivemos Do governo estadual Apenas a doação Doação não Um comodado de um carro Uma Kombi Que nós usamos Para apanhar doações Nós temos um pequeno convênio Com a FAS Fundação De Assistência Social Fundação de Assistência Social Não existe Assim, do governo Nós não temos Assim, uma renda Um convênio É muito difícil Não se consegue Então vocês sobrevivem De doações? Sim A nossa sobrevivência total Praticamente Da instituição É assim Das nossas Dos nossos desenvolvimentos Dos nossas atividades, né? Dentre elas Nós fazemos Um chá beneficente A cada dois meses Em torno de Quatrocentas Quintas pessoas Nós fazemos Um bazar De roupas E utensílios Usados Uma vez por semana É com isso Que nós fazemos A manutenção Do nosso lar Vocês têm Alguns projetos Para o futuro Aqui na moratação? O nosso projeto É aquilo que eu te falei Profissionalizar as crianças, né? Então nós estamos Entrando em contato Com outras instituições Maiores Fundações Que tenham Desenvolvimento De outras atividades Para que a gente possa Levar as crianças A participar Para que eles possam Ser inseridos Já temos Uma menina que trabalha Inclusive ela faz Estágio no órgão estadual Temos duas Que já saíram da casa Que já moram fora Completaram De 18 anos Mas que trabalham Se sustentam Praticamente, né? A primeira coisa Que você perde Quando sabe Que você é sorpositiva É o teu emprego Isso eu cheguei a ver Em muitos casos Nos nossos assistidos A primeira coisa Que você não mantém o emprego Aqui no Brasil Não existe Uma lei Que apoia As pessoas Foram positivas Que elas não São obrigadas A sair do emprego Existem Mas nunca é direto Nunca ninguém Manda embora Dizendo que é Por esse motivo Acho um outro motivo Sim, acho um outro motivo Nós temos vários assistidos Que estão mandando embora Então, hoje já melhorou muito Hoje já melhorou muito Né? Mas ainda não está Aquilo que a gente gostaria Que fosse Fora isso Nós também mantemos Crianças soropositivas Que moram com as famílias ainda Nós fornecemos Todos os meses Em torno de 60 cestas básicas E mais ou menos 40 quilos de alimentos A família soropositiva Que tem filho de 0 a 10 anos Então Nós sempre pensamos Que ajudando com o alimento Com o agasalho Com o material escolar Material de higiene É o mínimo Que ele pode ter Para cuidar do filho dele Até que ele consiga O emprego Até que ele consiga trabalhar Eu tenho 12 anos 12 anos? 12 anos Você vem da Curitiba mesmo Ou você veio do interior? Vim do... De Guarapá Guarapá Conheço Você gosta de morar aqui? Sim Você... Você... Passou quanto tempo Você vindo aqui? Acho que... 9 anos 9 anos? Então você... 9 ou 10 Isso Então você chegou aqui Quando você era bem pequenininha Com 2 anos 2 anos Você não lembra da vida da antes? Mais ou menos Mais ou menos Você tem uma cor favorita? Azul Azul? Você gosta de azul? Você gosta da comida aqui? Sim Vocês gostam também? Muito boa É boa? É É Quais são as coisas que servem aqui? De comida? Aham, de comida Ai Sempre mais ou menos É arroz Feijão Macarrão Saladas Carne Conqueca Batatinha frita Daí de noite a gente come No final de semana a gente come outras coisas Tipo hambúrguer Pizza Pizza Uhum Toda a gente fazer Bastante coisa Não é? E tem... Come bastante fruta também? Sim Sim A gente come depois do café da manhã Daí a gente dá uma fruta pra gente É Daí as vezes... Às vezes da noite também Tem muitos amigos aqui? Sim Sim Aham Quantas outras crianças tem aqui na... No total tem 17 17 De várias cidades da... Do 0 ao 17 0 ao 17 Isso Quais são as suas matérias favoritas na escola? A minha é matemática Matemática? A minha é geografia Geografia? A minha é ciências Ciências Gosto também de artes Você gosta de artes? É Quais são as suas preocupações quando vocês saem daqui? Onde morar Onde morar? Não A minha não é essa A minha é de quando eu arrumar uma pessoa Que gosta de mim E tipo E depois de uns dias eu tenho que falar pra ela O que eu tenho Isso Mas É Também Você já contou pra alguém? Não Você? Fora da morada? Eu não contei pra ninguém ainda É Você acha que é importante pra saber? É Eu acho que Sei lá Nem todo mundo tem que saber Só se Nem todo mundo tem que saber Eu conto pros meus milhares amigos Melhares amigos E como eles se reagiam? Como eles se reagiam? Como eles se reagiam? Eles me tratam como um tipo Eu nem tenho Aham Eles se falam Não tá nem aí É Normal Vocês tomam remédios? Sim Sim Quantas vezes por dia? Duas Duas De doze em doze De doze em doze É Vocês têm algumas perguntas pra mim? Você vai vir mais aqui ou só? Hum? Você vai vir mais aqui? Ah, se vocês quiserem que eu visse Eu vou chegar e ouvir mais vezes Eu vou chegar e ouvir mais aqui 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 Senhor Bergos Mali, por gentileza, podem me acompanhar, por favor. Por gentileza, sente-se. Por gentileza, me oferece sua mão, tá? Isso, obrigada. Não se preocupe, tá? É só uma picadinha, não vai doer nada, você não vai nem sentir, tá? Só pra gente colher uma gotinha de sangue. Olha, agora eu vou pegar essa canetinha, vou dar uma picadinha no seu dedo. Olha, o sangue já tá aparecendo. Vamos pegar o seu sanguinho. Você pode me explicar o que está acontecendo? Bom, minha querida, o vírus entra no organismo, atinge as células de pesa, que são os linfócitos T. As doenças oportunistas, que são a pneumonia, a tuberculose, tá? Com isso, é o organismo debilitado. Nossa, essa mulher usa a palavra muito grande. Quer que eu te explique de um jeito melhor? Você tá prestando atenção? Ok, missão número 1. Dentro do seu corpo, você tem muitas células de defesa. São os soldados que protegem o seu corpo de doenças. Olha como eles brincam. Quando entramos, a célula, a gente pode ver que é feito por DNA. São os tijolos que, quando são colocados juntos, constroem essa célula de defesa. São os tijolos que dão vida aos seus soldados. Temos inimigos que causam muitos tipos de doenças, como bactéria. Quando uma bactéria entra no seu corpo, os soldados podem identificar os inimigos e destróem eles antes que possam causar dano. Em seu caso, você pode ser infectado com HIV. É um vírus muito complexo e um pouco difícil de enxergar. Esse vírus entra silenciosamente, sem ninguém saber, como um ladrão. O HIV esconde no DNA e começa a fazer cópias dele mesmo. O vírus vai replicar muito rapidamente e vai infectar os outros soldadinhos. Durante um período de vários anos, a quantidade de soldadinhos no seu corpo vai baixando porque no seu corpo consegue viver com o vírus dentro deles. Isso é um período muito importante. Se você estiver com o vírus, você vai precisar fazer exames de sangue de 3 em 3 meses para saber se o nível de soldadinhos dentro do seu corpo esteja bem. Se você não fizer os exames, você não vai saber se está bem ou não. Seu corpo pode ser invadido pelas doenças graves como tuberculose e pneumonia. Não queremos que isso aconteça, então quando chegarmos ao momento certo, você vai começar a tomar remédios contra o HIV. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Se você estiver com o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus, você vai começar a tomar remédios contra o vírus. Tudo bem? Obrigado. Boa sorte. Obrigada.